I Wanna Jump Grite com a força do amor Desprezando totalmente seu valor E com todo esse suor Seu preparo faz um canto bem melhor Tigre, pule! Pois que pula sempre eu canso Todo o clima e o ritmo da dança Tigre, dance! No calor dos abatidos A saúde que importa nessa vida I wanna jump 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 You wanna jump? I wanna jump Dance! Pois o ritmo da dança Seu corpo se solta e se lança Num clima muito divertido A alegria toma conta dos sentidos Venha! Grite! Vamos lá! A noite é uma criança que não pode esperar Só de 100 dias Nesse trem O passageiro pode ser você também Grite! Mostre seu valor Sacudindo e sentindo o calor Do seu coração Na minha batida A saúde é o que importa nessa vida I wanna jump 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 Do wanna jump? I wanna jump I wanna jump Grite! Com a força do amor Expressando totalmente o seu valor Normal E com todo esse suor Seu preparo vai ficando bem melhor Segre Pune Voz que pula sempre eu canso Todo clima e o ritmo da dança Segre dança No calor dessa batida A saúde é o que importa nessa vida I wanna jump 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 Do wanna jump? I wanna jump Pule Reafirmando seu valor Sacudindo e sentindo o calor Do seu coração Com essa canção Expressando a mais pura emoção O que sinto em dançar Que alcanço em cantar Uma noite só não dá pra explicar Essa sensação Transmito pra vocês Vou cantar e levantar mais uma vez Pense no futuro E entre nesse trem O passageiro pode ser você também I wanna jump 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 You wanna jump I 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 wanna jump